Você já pensou alguma vez em viver como nômade digital? Que é aquela pessoa que trabalha enquanto viaja? Ou se de repente você tem o papel de liderança, você já pensou em ter um modelo de trabalho pra contratar este tipo de profissional pra atrair e reter talentos? Sim? Não? Vem entender como que o nômade digital funciona na prática, quais são as vantagens e as desvantagens. Vem com a gente! Alerta de tendência, pode colocar o sininho aí, porque é realmente algo que está crescendo muito. Pra você ter uma ideia, estima-se que existam hoje 35 milhões de pessoas com perfis de nômades digitais. E este número deve alcançar um marco de 1 bilhão de pessoas até 2035. Pois é, e o negócio é tão aquecido que executivos de empresas já deram a deixa. Seis em cada dez gestores vai aumentar o investimento em tecnologia pra ter suporte na contratação desse tipo de profissional. É algo que está sendo inflamado nas três pontas. As pessoas estão abertas, estão desejando ser nômades digitais. As empresas também estão incentivando, estão se abrindo pra esse novo modelo de trabalho. Até pra atrair e reter esses talentos, né? Com certeza! E, por último, essa terceira vertical é que os países estão mudando, flexibilizando algumas barreiras de visto para que este modelo seja possível e cada vez mais fácil. Um exemplo é o próprio Brasil, que recentemente aprovou um visto especial de nômade digital pra atrair esse tipo de trabalhador. Mas, afinal, o que é ser nômade digital? São pessoas que trabalham remotamente de qualquer lugar do mundo. Imagina só que beleza! A Vinha, eu achei que você estava falando sério. Eu estava gravada, eu falei sério. Um nômade digital trabalha remotamente, ou seja, usa tecnologia pra poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas isso também é possível através do trabalho remoto, aquele convencional que a gente já se acostumou hoje em dia. Mas a questão e a diferença entre um e outro é que o nômade digital, ele trabalha viajando constantemente. Então, um dia ele pode estar em um país, e na semana seguinte ele pode estar em outro. E tá tudo bem, é assim que funciona. É isso mesmo! E do ponto de vista do profissional, que é um nômade digital, tem o benefício de ter uma qualidade de vida melhor, o direito de viajar para qualquer lugar, sem a necessidade, por exemplo, de pedir folga ou férias. Mas também, nem tudo são flores, existem algumas desvantagens, algumas barreiras que podem ser encontradas no meio do caminho, que é a empresa não ser super aberta, que é um ponto super importante, a comunicação não ser eficaz, porque podem existir problemas de internet, fuso horário, então são alguns pontos a serem considerados para a pessoa que quer se tornar ou é um nômade digital. Exato! Agora, do lado da empresa, alguns dos benefícios são tem aquele profissional que quer fazer um mochilão, quer viajar, mas também não queria perder o vínculo, não queria deixar de trabalhar, mas precisa porque não consegue ir todos os dias para o escritório, afinal ele quer viajar. Então, neste caso, é uma baita vantagem, porque a empresa não perde o talento, ela retém aquele profissional e ele trabalha de onde ele estiver. Porém, como a Thayna disse, nem tudo são flores, toda a história tem um outro lado também. E qual que é a desvantagem, Thayna? A mesma falta de comunicação que existe ali na desvantagem para o nômade pode existir para a empresa, mas em uma escala bem maior, né? A pessoa pode se sentir desintegrada ali da empresa, desconectada do negócio, do propósito e no final isso pode ser algo muito ruim para a companhia, porque a empresa pode perder aquele talento. E para finalizar, tem um ponto que a gente ainda não entrou muito, mas que também é super válido e que vale a pena acompanhar, que são o setor de hotéis. Os nômades digitais, eles acabam movimentando não apenas as companhias, mas a vida do trabalhador em si, mas também todo o ecossistema ao redor, porque é um turismo, mas não é um turismo, porque ele trabalha, mas ele fica hospedado em um hotel, ele compra passagem. Movimenta a economia local. E tem até a história do Airbnb, que a gente publicou recentemente na plataforma. Super. É, eles disseram, só um spoiler, rapidinho para vocês. O CEO do Airbnb vai passar uma temporada como nômade digital, se hospedando apenas em imóveis da plataforma. Mas não para por aí também não, né? Tem outras redes de hotéis, como o grupo Accor, que estão super engajados e criando planos específicos para atrair esse tipo de profissional. E aí, você gostaria de ser um nômade digital? Acha que esse modelo de trabalho funciona mesmo para as empresas? Deixe aqui sua opinião nos comentários, que nós iremos ler tudinho. E para continuar conferindo mais conteúdos como esse, inscreva-se na Newsletter Starts. O link está disponível na descrição desse vídeo. É só clicar e se inscrever, porque é 100% gratuito. E siga a gente nas redes sociais, arroba Starts Oficial. Tchau! Lainá, quer seu nômade digital? Eu quero! Tchau! Transcrição.